É Vasco da Gama, né? É um dos quatro grandes do Rio de Janeiro. Eu vou ser hipócrita de falar de que a gente não pensa em título, mas a gente tem que ter a preocupação de formar campeões, formar vencedores. Por exemplo, no final de semana a gente fez um jogo contra o Fluminense. E é importante ganhar, né, Café? É importante o Atleta e a vivenciar a vitória, né? Sim, sim. A gente não pode normalizar a derrota. A gente tem que deixar isso bem claro. Gerações vencedoras ganham títulos. É o fim do mundo a gente... A gente agora fez uma final contra o Fluminense, o título não veio, o título ficou com o Fluminense, mas do ponto de vista de treinamento esportivo, não é um grande resultado. Você está numa final de um campeonato metropolitano onde participaram, além dos quatro grandes clubes do Rio, outros oito clubes participaram. Total, assim, vai me fugir aqui a cabeça, mas pelo menos os 16 clubes participaram. Você é um dos dois. É porque a nossa cultura de esporte no Brasil só importa o primeiro lugar, né? E, assim, até a gente conversou isso no final do jogo. Eu fiquei muito chateado de não ter ganho o jogo. Mas, cara, é o segundo lugar. A gente só não pode banalizar a derrota. Tem que sentir a dor da derrota, mas, cara, a gente precisa formar gerações vitoriosas. Não é o fim do mundo, mas também, né? Exatamente. Tudo bem. Passou, passou, mas o que a gente vai fazer para o próximo turno, para o próximo campeonato? Qual a mentalidade? Não é normal você perder. Eu falei ali. Por exemplo, hoje, na categoria de base, principalmente na minha categoria, está sempre ali. Fluminense e Vasco. Fluminense e Vasco que eu fiz. Essa é a minha terceira final no campeonato estadual pelo sub-14 contra o Fluminense. Ganhei uma vez. Peguei dois vices agora. No último campeonato brasileiro, a gente pegou o Fluminense também. Ganhamos. Somos atuais bicampeões da categoria. E a gente vai formando os vencedores. A geração que perde hoje, ganha amanhã e vice-versa. Existe um equilíbrio muito grande, né? Existe.